Onde o camoclo sertanejo De sol a sol, pra ter na mesa um pão Cansado depois da lida Vão direto para o anjo Nos braços da esposa querida Dá um beijo nos meninos E agradeça a Deus pela vida Ai, ai, sertão Lugar de pés no chão Onde a moda de viola Conta a história de um lugar bom Ai, ai, sertão Lugar de amor verdadeiro Ali eu quero estar Pois moro em minhas veias O sangue sempre ameijo Pra ter na mesa um pão Cansado depois da lida Vão direto para o anjo Nos braços da esposa querida Dá um beijo nos meninos E agradeça a Deus pela vida Ai, ai, sertão Lugar de pés no chão Onde a moda de viola Conta a história de um lugar bom Ai, ai, sertão Lugar de amor verdadeiro Ali eu quero estar Pois morre em minhas veias O sangue sempre ameijo Ai, ai, sertão Ai, ai, sertão Lugar de pés no chão Onde a moda de viola Conta a história de um lugar bom Ai, ai, sertão Lugar de amor verdadeiro Ali eu quero estar Pois morre em minhas veias O sangue sempre ameijo O sangue sempre ameijo O sangue sempre ameijo